Eu tô procurando uma roupa bem grande, assim, e eu não tô achando. Mas pra quem que é, meu amor? O papai. Pra ele fazer o quê? Maná. Eu vim contar a história. Contar a história pra quem? Pra Lulú, porque eu não tô achando. Então faz assim, vai lá procurar de novo e eu vou ficar te esperando aqui pra ver se você encontrou. Tá. Tá bom? Eu não sei onde tá a roupa do papai. É difícil achar, né? É difícil. Aqui, essa. Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe. Essa daí você pegou lá nas roupas que estão pra passar, né? Mas ela tá tão feia. Então pega a outra, meu amor. Ela tá tão feia. Tá tão feia. Tá tão feia. Tá o quê? Lulú. Tá. Ó. A cá. Ai, ai, doce. Deixa eu ver o outro. Tá bom, filha. Eu não sei. Essa não deu certo, né, Lulú? Não deu. Essa. Parece que essa tá mais nova, né, Lulú? Mas ela tá tão velha também. Ó. Não tá legal, não tá legal, não? Não. Não, não sei. Igual é outro. Ela tá velha. Tá velha. Tá velha.